Hoje foi divulgado o vídeo mais grave que eu já vi até hoje, com uma ameaça à democracia. O ex-presidente candidato falou num comício que eles chamaram de Embaixada da Resistência sobre regulação da mídia, invasão de terra e da cidade e rebeliões. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Que morte, que combatente, que revolução. Eles têm que saber, eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação. Para mim essa é a fala mais grave. Nós vamos fazer definitivamente, para sempre. Provavelmente você nunca mais vai me ver na televisão. Provavelmente alguns canais vão fechar, a gente já sabe quais. Jornais, internet, assim como é em outros países comunistas. Você vai perder a sua liberdade de se informar e de se expressar. Para que o povo não seja vítima das mentiras. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu. Vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu. Nas entrelinhas, ele sempre mostra quem ele realmente é. E poderão queimar os pneus que vocês tantos quebam. Não existe mais isso, Lula. Isso foi na época do governo do PT. Que as avenidas das grandes cidades eram tomadas. Desde o que o presidente Bolsonaro assumiu. Isso não existe mais. Fazer as passeatas que vocês tanto querem. Ninguém está proibido de fazer passeata. Que tipo de passeata é essa que você está reivindicando, Lula? Aliás, os seus eleitores podem ir às ruas quando você quiser. Conclame a nação a ir te apoiar. Chame seus apoiadores para encher a paulista. Desacupar as ocupações no campo e na cidade. Aí ele deixa bem claro o que ele quer fazer e vai permitir que seja feito. Invasão de propriedades privadas. E o pior, você deixou passar uma palavrinha no final dessa frase que termina o comício pela revolução. Desacupar as ocupações no campo e na cidade. No campo e na cidade. No campo e na cidade. Para mim, isso sim parece um planejamento de golpe de Estado. Quai, seu app de vídeos curtos.